Ela só pensa em beijar Se ela dança, eu danço Ela só pensa em beijar E vem comigo dançar Se ela dança, eu danço 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 Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar E vem comigo dançar E vem comigo dançar Música Dança, 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 dan Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beijar, beijar, beijar E vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Ela só pensa em beijar Beija, 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 beija Caça, beija Seria Ela só pensa em beija, beija, beija a perna E vem comigo dançar, 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 dançar Ela só pensa em beija Ela só pensa em beija Ela só pensa em beija